E galera, estamos com mais um vídeo brabo do BloxFruits E eu tava pensando aqui comigo que tem muito tempo que eu não trago uma continha da raça V4 humano full Sim galera, e eu decidi trazer hoje pra vocês pra gente fazer aquele sorteio insano lá no meu Discord Ainda hoje, sim galera, ainda hoje a gente vai fazer sorteio dessa continha E o link pra você participar aí vai tá na descrição, também nos comentários fixados Corre, já entra lá e galera, é o seguinte, já tiver dúvida, só falar com o Edu Mas é muito fácil, vai ter uma aba lá com o nome Sorteio É só você entrar e clicar pra participar É muito simples né, então vamos lá porque no vídeo de hoje a gente vai ter novo código Mas todos os códigos atualizados, como sempre aí pros iniciantes tá Eu vou mostrar pra vocês tudo que tem nessa continha Será que tem alguma fruta boa no inventário ou não, eu não vi ainda mas a gente vai ver junto Beleza, então vamos lá porque primeiramente a gente tá equipado aqui com a Yama A gente também tem aqui a fruta chama e ela tá aí despertada sim galera Olha isso ó, tá vendo aqui ó, quando ela tá despertada aparece essas balas né de fogo azul Então isso é muito brabo demais Também o voo, ela fica com esse ó, ela voa um pouco mais rápido e fica com esse círculo branco tá vendo ó Então ela tá despertada aí pra você o ganhador Tem aqui o God Yuma também, já tá com as habilidades quase na maestria máxima Como vocês podem ver ó, com 590 falta 10 pra pegar o máximo de maestria Tá aqui a raça V3 e o despertado da raça V4, isso é bom demais hein É só você clicar que você vai ficar insano quando você, quando essa barra estiver cheia aqui tá ó Pra você saber se sua conta tem raça V4, tem que ter essa barrinha e tem que ter o nome despertar Beleza, e pra ela tá full você tem que tá pegando as engrenagens Tá, então essa conta aqui tá full pra vocês, beleza? Então vamos lá, vamos entrar aqui em itens, vamos ver o que ela tem mais ó Tem Rengoku, é só você estar liberando a maestria da Tushita né E depois tá fazendo a missão pra tá pegando a CDK, beleza? Tá muito simples e fácil pra vocês E a gente também tem aqui o cachecol do Katakuri, também o chapéu do Rip Indra Muito bom isso aqui tá galera E eu falo em todas as contas que tem o chapéu Porque isso é muito útil, tá? É muito útil mesmo Quando aparece lá pra você derrotar os piratas Se você estiver na ilha da tartaruga Você pode estar entrando pelo portal e voltar pra lá pra você tá derrotando os piratas Beleza? Então isso é muito bom Então vamos descer aqui Ih rapaz, só tem uma fruta no inventário, o que é isso? A gente tem aqui a fruta Buda no inventário, beleza? Se você quiser aí tá comendo Ou você pode tá girando né Tem 4 milhões de belas e 8k de fragmentos Mas essa conta tá incrível demais Eu gostei bastante dessa continha, beleza? Porque ela é V4 né galera? E tem o level máximo Então vamos lá dar aquela giradinha rápida, beleza? Pra gente ajudar né A galera aí do início né A galera que tá iniciando A gente podendo todo vídeo que a gente gravar E girar uma frutinha pra galera A gente já tá ajudando a ganhar né Isso é muito bom Belezinha? Imagina aí se a gente pegar aí uma fruta braba Um leopardo Ou uma Buda mesmo né Aí e soltar pra galera Isso ia ser muito bom Então vamos lá rapidinho E em seguida a gente vai partir pro princesa Pegar o código de fruta E depois a gente pega os códigos atualizados Para iniciantes Tá galera? É pra iniciantes A galera não assiste os vídeos Mas se você for lá Vê nos comentários Muita gente critica Tá galera? Ah Patrícia você só traz o mesmo código Mas eu falo em todos os vídeos Que é pra iniciantes Mas a galera acaba pulando E não vê o que eu falo Entendeu? Aí acaba criticando por isso Mas é isso Vamos vir aqui rapidinho E vamos lá E vamos girar aquela frutinha Deixa o likezão galera Que é pra gente dar sorte aí Porque é pra me ajudar os iniciantes A galera que pesquisa aí Ó já tem um cara esperando aqui ó Então fruta aleatória Comprei e A fruta da areia Já ajuda galera Já ajuda Pra quem não tem nada Já ajuda Soltei pra ele Vamos ver aqui ó Será que ele vai comer Ou ele vai tá Armazenando né Armazenou ó Quando a galera Tipo não tem nenhuma fruta Acaba comendo né Mas quando a galera já tem Ele acaba aí ó Titos querido Não sei o que o cara tá falando O cara tá falando miguel Ó o outro aqui falou Graças Mas é isso Agora sim a gente pode ir Pra princesa Rapidão Depois dos códigos atualizados Beleza? Então se você gostou da continha Deixa o like Entra no discord E vem comigo E pronto galera Estamos aqui com o princesa Vamos pegar o código De fruta rápido Beleza? E também a gente vai fazer o que? Pegar uma kitsune no giro Com certeza né Vamos girar aqui rapidinho Com os ioles Deixa o like Que é pra dar sorte Porque eu tô sentindo Que hoje a gente vai pegar Aquela kitsune brava Olha ó Peguei Ih rapaz Não vai Não vai galera Não vai Não vai Vamos Vamos vir aqui Porque a galera A galera Quer receber aí O prêmio deles Eles ganharam Quer receber os prêmios Então a gente vai tá entregando Um eu sei que é a fruta dog Que é isso aqui ó Então vamos vir aqui O primeiro que sentar A gente vai fazer a entrega Mas peraí Cadê a galera? Estão procurando eu? Será? Vamos sentar aqui Já vamos fazer aquele trade insano E vamos lá Vamos entregar aquela fruta brava Beleza? E vamos selecionar a fruta buda Mas ele colocou muita fruta alta aí Ó Buda selecionada Beleza? Mas pra gente bater o valor A gente Ah ele colocou a spider Achei que ela ia deixar relâmpago E eu ia colocar outra fruta pra ele né Então salve aí Pro 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 Dano não O nome dele Eu acho que é isso É alguma coisa assim Trade com sucesso Deixa o like no vídeo Agora a gente vai fazer o que? Receber o prêmio A gente faz remove de amigo né A gente fez a entrega ó Então beleza A gente entregou Agora vamos ver esse aqui ó Esse aqui é o ganhador Vamos ver aqui Cadê você? Cadê você? Para aqui Então vamos lá Vamos confirmar Não é ganhador Beleza? E esse aqui é o qual? Esse aqui é o Zoro Esse aqui é um ganhador Galera vamos lá Vamos entregar aqui uma fruta pra ele E esse aqui também galera É uma fruta buda tá? Então vamos entregar aqui rapidinho E esses códigos que eu faço de fruta buda galera São três códigos fruta buda Então vocês tem que estar participando tá? Toda semana tem três códigos fruta buda Mais uma fruta buda entregada com sucesso Tem ó Quatro de cinco trades tá? Eu já fiz várias entregas hoje Beleza? Porque aí É porque quando eu tô gravando o vídeo eu mostro Beleza? A galera recebendo Então a gente entregou pro Zoro A gente faz o que? Remove de amigo Entregou A gente tem que dar vaga pra outras pessoas Agora tem esse Felipe aqui né Felip que já tem não sei quanto tempo que é pra entregar Mas toda vez que eu entro aqui num CA2 Eu não acho ele tá? Então não sei Mas cadê ele galera? Cadê ele? Não tá aqui E vamos lá Enquanto ele não aparece Vamos pegar o Codiguin Beleza? Rapidinho Codiguin Da fruta Que a gente vai pegar É o que hoje? Pera aí Vamos dar uma olhada aqui Qual fruta que a gente tem mais né A gente tá fazendo aquele Ó Peguei mais Kitsune tá galera? Olha isso ó Tem um três Kitsune Quem quer Codiguin da Kitsune galera Sorteio da Kitsune Deixa o like no vídeo Porque se bater muito like nesse vídeo A gente vai tá fazendo sorteio da Kitsune amanhã Beleza? Só se bater muito like Então deixa seu likezão Que não custa nada Que não custa nada pra você Beleza? Então vamos lá rapidinho Já vamos lá escolher a fruta Ó tem sete Dougie A gente tem sete T-Rex A gente fez sorteio da T-Rex ontem A gente vai revelar o ganhador hoje Então hoje A gente pode fazer sorteio da Dougie Beleza? Então muito simples e fácil ó Dougie Landerline Seu nick do Roblox Dougie Landerline Você vai colocar seu nick do Roblox junto Lá nos comentários Beleza? Então deixa o like E participou do sorteio da fruta E também entrou no Discord Pronto Já era É só alegria Agora a gente vai poder mostrar Pera aí O Felipe tá aqui Não tá Não voltou ainda né? Vamos ver se ele tá aqui Vamos ver se o Felipe tá aqui Não é esse Ó o Felipe sumiu galera Não vem Ele não quer receber a fruta Dougie né? Então se ele não quer A gente faz sorteio pra vocês né? Então vamos lá rapidinho galera E vamos pros códigos É ele aqui? É ele aqui? Não é? Pera aí Ele tava correndo Que os cara tão batendo PVP com ele Olha lá ó Os cara com a Kitsune galera ó Ih rapaz Olha isso Será que é bom a gente bater o PVP em São? Ih ó Tá detonando meu amigo Não faça isso não Vamos vir aqui Se ele quiser bater PVP comigo Eu bato PVP com ele galera Vamos vir aqui ó Deixa ele vir Ó lá tá vindo Vai vim Vai vim Vai vim brabo E eu tomei sei atirar ó Toma aí ó Eu tomei sei atirar hein Eu tomei sei atirar Deixa ele vir galera Deixa ele vir Ó lá vai atirar Vai atirar Vai atirar Ó lá atirou Mas eu sou brabo Eu sou ligeiro ó Então vamos fazer aquela transformação E bater aquele PVP insano aí Com a Kitsune também né? Então toma aqui Toma aqui Peguei Cadê ele? Peguei Acertei ainda Vê que é isso? Ó Ah ele tá de ciborgue Eu tô de quê? De shark né? Ó o PVP insano galera Deixa muito like no vídeo galera Se você quer ver aqui Esse PVP insano demais ó Toma aqui Peguei Será que eu peguei? Acho que eu peguei Vamos ativar aqui o F O F é brabo ó Ó cadê ele? Quase Eita Chegou um cara brabo galera Toma meu balte Chegou um cara brabo Cadê? Não é brabo não Mas ele tomou meu balte Peraí Nem assim não Chegando assim Tomando balte dos outros não ó Tava quase detonando o cara já ó Ó olha isso Toma Tirei vida muito dele também hein Tirei bastante vida dele Deixa ele vir Deixa ele vir Cadê ele? Olha ele aqui ó Ele tá com ice ó Ele tá congelando ó Deixa ele vir galera Rapaz como é que pode você fazer um negócio desse comigo? Você toma Toma aqui Toma aqui Ó ataquei com todos os meus poderes que eu tinha Tá quase Tá quase Ele é detonado Tá quase Peraí galera Eu apertei no V Tiro minha transformação Vamos ativar de novo Eita o cara tá quase morto Cadê ele? É isso aqui é? Toma Toma Quase Quase Mais um pouquinho Pega ele Pega ele Tá quase galera Toma Consegui Detonei um Agora tem esse Tem esse galera Esse aqui também Foi esse aqui que tomou meu balte ó Vamos tentar pegar ele Peraí que ele tá desviando dos ataques Ele tá tentando me congelar Então toma aqui nos peitos Já foi? Já foi? Cadê ele? Peraí galera Toma Peguei Não peguei ainda Ele tá fugindo Olha lá Ele tá fugindo galera Ele fugiu Olha lá Tá lá em cima ó Ah não fuja não Não fuja não Que eu vou lhe pegar Cadê? Não tô acertando Não acredito que eu cliquei de novo ó Tá tentando me congelar Mas não é assim não Rapaz não tô acertando nada galera Não tô acertando nada Porque se eu conseguir acertar Já era Ó Peraí Mas aqui pode ficar cegado Porque aqui a gente tem o que? O corpo d'água né E ainda ele errou ó Então tome Toma Pera Calma que ainda dá tempo Ó Pronto Detonei os dois velho Como assim Eu tô muito bom Cadê meus três milhões? Consegui Meus três milhões de balde de volta Galera Que é isso? Esse aqui é o Felip Game É esse aqui? Vamos ver se é ele pra gente entregar aí Ele tá fugindo ó Vamos lá Galera Que é isso? Consegui detonar os dois velho O cara tomou meu balde Aí depois o cara voltou de novo Pra tentar descontar Aqui tá aqui ó Felip Game É esse aqui galera Esse aqui que tem que receber aí E chegou mais gente também ó Ó Esse aqui que tem que receber A Doug né Galera Que insano Se você gostou daquele PVP insano Deixa muito like tá galera Porque eu bati Eu fui e joguei bem né Joguei bem Fala a verdade aí Então vamos lá Entregar a Doug pra ele Beleza E a gente tem mais gente aqui ó Tem mais gente Pera aí Tem mais dois ainda pra fazer entrega Meu Deus do céu Será? Ah só consigo fazer mais um trade Só mais um galera Os outros vão ficar pra depois Beleza Cinco de cinco Tá vendo aqui ó Então só daqui a oito horas Que a gente vai conseguir Fazer trade insano E se você gostou Deixa muito like Agora a gente vai partir pra onde? A gente vai partir Pros códigos atualizados Quem quer mais vídeos amanhã Deixa muito like Então é isso Vem comigo Né O segundo código Vou pegar o terceiro aqui também Rapidinho Porque agora A gente vai acelerar Lembrando que vocês podem pausar Tá? Pra você estar resgatando esse código Todo dia tem sorteio pra vocês Nesse canal tá? Todos os dias Beleza? Então tá aí Mais um código Já tô pegando outro aqui ó Vamos lá Todos esses códigos Que eu tô passando pra vocês aqui São vinte minutos Tá? Então vai ajudar vocês demais E se der sucesso galera Deixa o like tá? Cada código que der sucesso aí Vocês vão deixando o like Então vamos lá Mais outro código aqui ó Já tô pegando outro também Beleza Peguei outro aqui Código de XP tem bastante Se eu não me engano Tem uns 16 a 17 códigos aí Todos de XP Tá? Os menos são de reset E beli E o de título né? O de título é só um O resto de códigos De reset é 3 Tá? E o de beli é 2 Beleza? E fora os códigos de ADM Que eu passo pra vocês né? Todo dia eu coloco código de ADM De gamepays De XP Tá? E de frutas Então outro código pra vocês aqui Beleza? Tá aqui Eu vou pegando outro aqui rapidinho Já copiei aqui ó Beleza? Todos esses códigos de XP Galera vai te dar aí quase 6 horas aí De XP pra vocês tá farmando Tranquilo Chegando no CA2 Ou no CA3 tá? Depende aí da sua velocidade E do seu tempo de farm também tá? E da sua fruta que você vai tá Porque se você tiver uma Buda Ou uma Light Ou a Fruta do Gelo por exemplo Também é bastante Porque ela já dá uma espada Além de ser uma fruta Pra você lá dando ataque Ela serve como uma espada Tá? Então isso é muito bom Tá? Tá aí outro código E a Light galera É pra você aí Tá mudando de ilha Tá? Você consegue voar E isso ajuda bastante né? Pra você chegar nas ilhas Mais alto Igual tem a ilha do céu aqui Tá? Então ajuda bastante aí A Fruta Light Pra quem tá começando Beleza? Então vamos lá Tô pegando outro código Aqui pra vocês Já peguei E vamos colar aqui Pra vocês Que esse aqui é pequenininho né? Passou Beleza? Vamos pegar outro aqui Ainda a gente tem 3 códigos Fora esse galera De XP Tá? Pra depois partir Pros outros códigos Pegaram esse aqui Passei pra vocês aqui Beleza? Peguei outro aqui Esse aqui também É bem pequenininho galera Ó Pra vocês pegarem aí Rapidão Tá? Agora a gente vai pegar aqui O de 30 minutos Beleza? 30 minutinhos Pra vocês aumentarem aí Seus XP Então tá aqui 30 minutinhos pra vocês E comenta aí Se algum desses Deu inválido Tá? Tem que ser inválido Não é que você já usou É que tem que ser inválido Pra mim Tentar aí Fazer o teste Tá? Em uma conta nova Pra vocês Tá? Então a gente testa tudinho Pra ficar atualizado Tá? Então tá aí Kit Landline Reset Primeiro código de reset Né? Já tô pegando Outro código aqui De reset Pra vocês Pegaram esse aqui Beleza? Então colei Outro código de reset Já tô pegando Outro aqui De reset também Que esse aqui É bem grandinho galera Ó Vou passar pra Pegaram esse aqui Vou passar pra vocês agora Beleza? Tá aí Mais um código de reset Agora a gente vai pegar O Big News Que é o de título Né? Pra vocês aí Iniciante Tá? Pra vocês iniciante Tá aqui Mais um código de título Já tô pegando Outro código aqui Que agora É o de belly Que vai ganhar Vocês vão ganhar Dois belly Né galera? Lembrando que No meu discord Tá galera? Vocês ganham aí Contas Tá? Você ganha contas lá Porque eu solto conta Pra galerinha Quando a gente bate meta Também a gente faz sorteio Lá também Tá galera? A gente faz tudo aí Beleza? Tchau